Fala galera, meu nome é Rodrigo Guiar e nós vamos continuar com a nossa arena. Estamos com 5 vitórias e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada no nosso deck. É um deckzinho rápido com alguns feitiços. E as cartas de custo alto. Temos um tanque da força max, um golpe flamejante, um gran cruzada e o senhor de guerra do lobo, lutadora do fosso e por aí vai. Então vamos lá, vamos jogar a nossa primeira partida de hoje. Pegamos um Malfurion Foil, legal. Vou manter as duas de 2 manas, vou tirar as duas altas. Aqui, o meu mecanoide. Acho que eu vou agora de malabarista, vou botar um pouco de pressão nele. Depois, dependendo do que ele fizer, eu posso dar uma seta de gelo ou abaixar o mecanoide. Tá a fim de explodir umas paradas. Não, não, não. Ok. Acho que agora eu vou de seta de gelo. Só para obrigar ele, no mínimo, dar uma agarrada no balabarista. Aí ele toma mais 3, dando o mínimo e perde um turno. Tá ótimo. Já é 23. E o malabarista fez o trabalho dele. Provavelmente eu vou aqui. De provocar. Para defender o meu mecanoide, que eu tenho umas cartas que interagem com ele. Na verdade, eu tenho duas cartas que interagem com o mecanoide. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. É. Ele foi bem, hein. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu posso dar 3 de dano. 3. Eu posso congelar. Estou pensando... Não posso abaixar aqui logo. Os lobos de gelo estão prontos. Bora. Bora. Vou passar. É só preparar a mesa. Vamos ver o que vem do outro lado. A agarrada aqui não é uma coisa muito boa. Não, filho. Deixa eu não bater. Tem que bater aqui primeiro. É, ele foi bem. Ele foi bem. Então, eu tenho que matar. Sou obrigado a matar aqui. Tá bom. Ele é 17 de vida. Ainda tenho muita carta. Ele está com 6. Eu estou com 4. É. Último suspiro. Coloque esse lacar no seu deck. Aqui eu vou ser obrigado a congelar. E entrar com ele. E entrar com ele. Está feito. E congelar, porque 9 de dano é muito forte. Se ele tiver um... Outro mascota de provocar. Ih, ele ia lançar. É, o negócio não está bom, não. Como é que eu posso lidar com isso? Vou abaixar isso aqui. Tem que ser agora. Vamos ver onde vai. Não pegou nenhum onde eu queria. Vou abaixar aqui. Vou dar um de dano em todo mundo. Vai a 7. Não vai ajudar muito. É, eu gosto. Vou ser obrigado a fazer isso. Porque ele provavelmente vai trocar aqui. Se eu não fizesse nada, talvez eu perderia tudo. Outra patada. Vou tomar muito dano agora. Ainda bem que eu fiz aquilo. Podia vir agora que é o que dá 4 de dano em todo mundo. Eu ia agradecer. Não, mas isso aqui também não é ruim, não. Vamos lá. Vamos baixar. Vamos baixar, né? Não tem arma. Vamos baixar. Para de vir coisa forte. Outra patada. Tá doido. Cara, o rei da patada. Isso complica um pouquinho, né? Essa quantidade de patada. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Não sei se foram duas ou três patadas que eu já tomei. Eita. Dá isso aqui para mim. Vamos ver o que vem. Tanque feioso. Vai me ajudar. Tem que bater aqui. Fazer o quê? Nossa senhora. Tem uma 6 na lapa. Acabou. Nossa, que bicho que veio para eles. Perdemos a partida. Não tivemos nenhuma chance. Não acho que jogamos errado. Tivemos poucas chances. Se erramos, erramos muito pouco. O deck dele estava bem superior ao meu. Ou veio bem melhor que o meu, né? Um monte de patada me deu uma quebrada. Vamos abrir então. Vamos abrir o booster. Vamos ver o que vem. Vamos ver a premiação. Eu ganhei 5. Perdi 3. Vamos ver o que vem. Acredito que sejam 3 presentes. Vamos ver. Primeiro presente. 55 moedas. Já está ótimo. Já lucrou 5 moedas na arena. E ganhou um booster. Um booster do grande torneio. E mais 45 de poeira. Então foi lucrativo essa arena. Vamos abrir o booster. Vamos ver o que vem no booster. Vamos ver se vocês dão sorte aí. Quem está vendo. Vamos ver o que vem no booster aqui para a gente. Vamos lá. Uma rara. Tive que fazer um aspirante. Então já tenho. Aqui acho que eu não tenho. Um booster básico. Vamos ver. Vamos quebrar um pouquinho agora. das 5 cartas. Só uma que eu tinha. Que era rara. As 4 comuns eu não tinha. Vou ficando por aqui. É isso aí galera. Se você gostou desse vídeo. Dê joinha. E não esqueça de compartilhar. Alô. Fui. Vamos galera. Vamos continuar na nossa arena. Nós estamos com 3 vitórias e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada rápida no deck. Lembrando que eu... Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti